e beleza pessoal sistema km2 bom dia todo mundo aí boa tarde né já é tarde essa hora aqui hoje é que dia hoje é dia primeiro do abril de dois mil e vinte um uma grande verdade que vou falar para vocês aqui hoje pesado o dia ser um astigma de que não é verdade as coisas que acontecem nesse dia né mas essa hora aí ó time 2 para o brasil ó o olhar ela não pega nós rodamos 10 quilômetros 10 quilômetros praticamente o livro o carro que fazia uma média de sete e meio né chegou a fazer 10 você acompanha a instalação acompanha a instalação do começo ao fim pegou o aparelho na mão o pessoal fala que eu nunca mostra cheguei mostrando o aparelho né agora vamos lá é uma espinha 1.8 correto câmbio automático ltz o teste foi feito sem o ar-condicionado tá ligado beleza galera fizemos o teste no urbano ficou comprovado que funciona o local m2 mais uma vez a m2 aí ó pode mais tudo da hora você achava que quer isso mesmo você tá aqui naquela turma lá que tá pesquisando aí eu sei que tem gente que tá pesquisando é falar tudo armado e para e presta atenção antes você responder é armado imagina imagina ser armado todo dia um cara para armar comigo não não o negócio é sério mesmo é verdade realmente é verdade e três meses praticamente pesquisando e três meses e alguns vídeos depoimento apresentei e ver comprovação aqui realmente é verdade vem na fé né é vem na fé ó quanto tempo você ficou esperando o agendamento um mês e alguns dias ó galera um mês e alguns dias ele ficou esperando nosso agendamento hoje na hoje nós estamos abril nosso agendamento já tá pra junho e tipo foi um caixa ainda encaixa é época às vezes com alguma pessoa acaba desistindo né que eles morrer a ver desacredita fala nessa coisa aí perde né eu aproveitei a oportunidade e ver economizar maravilha pode mais então ela era km2 olha só falou do aparelho mil e duzentos reais pode parcelar em cinco vezes fala luiz eu vou pagar vista como de no cash mil reais garantia de um ano o aparelho pode tirar do carro colocar no outro carro quando vender maravilha bom demais né então assim é um retorno garantido investimento de mil e duzentos reais que você vai fazer que vai ter o retorno e tem uma coisa que eu vou te falar em você vai pagar para ver não você vai ver para pagar você já pagou não foi de três a quatro horas de instalação correto é isso mesmo e você não pagou nenhum real ainda não ainda nadinha e já vê que eu não mesmo já vê que não então vale a pena vale a pena vale mais dá um alô aí você dá um alô aí para o pessoal que está lá pesquisando que tem spin que tem outros modelos de carro e tá achando que é maracutaia que é armado opinião sincera do cliente diga aí então devido esses aumenta que tem de combustível tudo aí e esse carro aqui ele deve um pouco ele deve então a economia tão boa aí eu pesquisei bastante e eu vi aqui que o km2 aqui é o trabalho correto com verdade mesmo da resultado vai ter quando documento não quando fazer o documento do carro vai ter que fazer a história também não nada a ver né não mexe na potência do carro melhorou bastante e percebeu que as marchas troca até mais rápido né hoje eu não esquecer a gasolina não ó ó aí ó gasolina tá aqui ó para abastecer de novo a gente esvazia o tanque eu já peço até para você quando você vim trazer o carro para instalar o aparelho né já traz ele na reserva ona a luz tá piscando ali ó o que acabou mesmo não tem combustível aí vem o carro vem piscando praticamente tira tudo coloca quantos litros dois na sua frente na minha frente e ainda derramou um pouquinho ainda derramou um pouquinho ainda derramou um pouquinho ainda não tô nem levando em consideração viu mas galera km2 para o brasil não vamos alcançar esse país estamos numa pandemia né tá difícil o momento do mundo tá enfrentando a dificuldade né verdade mas nós estamos aqui ó devidamente com as máscaras lavando a mão toda hora fazendo todos os procedimentos confiando em deus em primeiro lugar né é Deus abençoe aí o projeto que você tá fazendo aí que é o conhecimento em todo o brasil obrigado obrigado em Deus em primeiro lugar né e as coisas vai dar tudo certo né vai dar tudo certo eu tenho falado o sério é o seguinte cara na nossa bandeira tá escrito uma frase ordem e progresso eu tô trabalhando na nossa mente eu tô trabalhando na nossa mente eu tô trabalhando na nossa mente